No criador do mundo Foram tantas pertas Até vir o Romeu Que foi o primeiro milagre E o segundo milagre sou eu Tô chegando pra deixar A nossa família Mais completa e ainda mais Bonita Sempre vou amar vocês E vocês sempre vão me amar Mamãe, a promessa de Deus Vai se cumprir É ali é quem vem 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 aí